Eu quero começar atualizando um caso lá de 2015. Quem é telespectador fiel aqui da Rede Mais vai se lembrar com certeza. E quem é de Ubar também. Naquela ocasião, em dezembro de 2015, um homem que dirigia esse carro, cadê a imagem do local? Um homem que dirigia esse carro atropelou e matou um jovem de 23 anos que estava em uma moto e uma jovem de 19 que andava de bicicleta. Essa jovem era a Mariana, que vai aparecer na tela também pra você daqui a pouco. Aí está a Mariana, apenas 19 anos. A outra vítima foi o Isaac, que na época a família pediu pra que a foto dele não fosse divulgada porque o sofrimento era muito grande. Então todos os portais da época, todo mundo acabou segurando essa foto. Pois bem, ontem, quase nove anos depois do crime, esse homem foi julgado e condenado por essas mortes. O Vinícius Ramos é quem vai contar a história em detalhes e trazer a sentença pra gente ao vivo. Boa noite, Vinícius. Oi, Matheus. Uma boa noite pra você e pra todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Esse julgamento aconteceu ontem no Fórum Lafayette, na capital Belo Horizonte. Sentado no Banco dos Céus, estava o Samuel Júnior da Silva, hoje com 34 anos, acusado de dois homicídios, omissão de socorro e porte e posse ilegal de arma de fogo. No final, o Samuel foi condenado a 11 anos e sete meses de prisão pelos crimes de trânsito. Como você disse, quase uma década se passou até que essa sentença fosse dada a ele. A gente lembra que tudo aconteceu no dia 19 de dezembro de 2015. A primeira vítima de Samuel foi a ciclista Mariana Oliveira Albuquerque, na época tinha 19 anos. Ela pedalava pela rodovia que liga Guidoval ao bar MG 120, quando foi atropelada pela caminhonete do Samuel e arrastada por aproximadamente 100 metros. A jovem morreu na hora. O Samuel não parou para prestar socorro e, a alguns quilômetros à frente, ele atingiu a moto de Isaac Martins, de 23 anos. Mais uma vez, o motorista não parou para prestar socorro. O Isaac foi socorrido, levado para o hospital de Ubar, mas morreu cerca de quatro dias depois. O sepultamento aconteceu justamente na data em que estava prevista a festa de noivado do Isaac. Matheus, a caminhonete apreendida foi encontrada pouco tempo depois no bairro Laurindo Martins. Estava parada em uma garagem, em uma casa. O motorista estava no imóvel também, até então o suspeito. Ele confirmou o primeiro acidente, disse que depois de atropelar a Mariana, ele fugiu em estado de pânico e que não se lembrava do momento em que atingiu o motociclista. Ele também confirmou que havia bebido em um sítio na zona rural de Guidoval. E aí você me pergunta sobre as armas. Uma pistola e também, Matheus, uma outra arma de fogo, que é uma espingarda. Elas foram encontradas dentro do veículo apreendido. Além desses 11 anos pelos crimes de trânsito, Samuel também foi condenado a outros dois, pelo porte e pela posse ilegal de arma de fogo. E, Matheus, familiares dos dois jovens mortos estiveram no Fórum Lafayette, na capital mineira, acompanharam o julgamento e ficaram indignados. Quando a juíza responsável pelo processo concedeu ao Samuel o direito de responder em liberdade. Matheus. Realmente é revoltante. Por quê? O cara, aparentemente, ele não pagou praticamente nada da dívida que ele tem com a sociedade. Praticamente nada. Foi preso em flagrante na época. A informação que nós temos checada pelo Vinícius agora à tarde é de que, na ocasião, foi estipulada uma fiança, num valor até considerável. Ele pagou esse valor e foi colocado na rua. Agora, quase nove anos depois do crime, o que eu já acho um absurdo, um absurdo a demora para se julgar, ele recebe o direito de responder em liberdade. Um júri que, aliás, saiu da comarca onde aconteceu para acontecer em Belo Horizonte. Isso aí, certamente, foi solicitação da defesa. É uma vitória da defesa. Você tira do local onde aconteceu, onde a comoção foi grande, onde os jurados, onde um júri popular poderia ter um apelo maior para condenar e leva para BH. Em BH acontece isso, uma pena que eu considero baixíssima, 11 anos de prisão, né, Vinícius? São 11 anos, né? O total da pena, né? Isso mesmo, Mateus, 11 anos e 7 meses. Pois é, eu acho baixíssima. Pena baixíssima, irrisória. Para duas mortes. Como ficam as famílias das vítimas? Como ficam os familiares? É terrível. É uma dor que agora, além dela não terminar, ela aumenta ainda mais. É um sentimento que aflora novamente, porque no momento em que a família tem aquela esperança de que a justiça vai ser feita, toma uma chapuletada dessas, toma uma ducha de água fria dessas, que é uma pena irrisória, onde o condenado vai ter o direito de aguardar em liberdade. Absurdo. Absurdos que a nossa justiça proporciona. Qual o motivo disso tudo? A pergunta que fica mais uma vez é aquela. Se fosse uma pessoa simples da sociedade, uma pessoa que ganha salário mínimo, que tivesse cometido essa imprudência, que tivesse com arma dentro do carro, que tivesse atropelado e matado duas pessoas, ela seria julgada depois de tanto tempo? Demoraria tanto para julgar? O júri seria tirado do local onde aconteceu? A pena seria essa? O direito de responder, de aguardar o recurso em liberdade, seria concedido? Ficam as dúvidas. Pelo que a gente acompanha no dia a dia, certamente o tratamento não seria igual. E é mais uma vez de se lamentar, é mais uma vez de se revoltar? Sim. Aguardaremos o posicionamento do Ministério Público em relação a isso. Aguardaremos como esse novo processo irá transcorrer. Porque não pode. Uma pessoa que comete um crime desse tamanho, ela não pode ficar presa apenas um, dois dias, uma semana que seja. Ela não pode ficar sem pagar essa dívida com a sociedade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.